Oi gente, estou passando aqui para ensinar para vocês como conservar o morango por mais tempo, porque ele é uma fruta muito sensível. Aprendi isso na prática, então vamos ver como é que é isso, né? Aproveite, inscreva-se no meu canal, dê um like se quiser, se gostar. Muito obrigada, vamos ao vídeo. Para começar, você pega uma vasilha qualquer que tenha tampa, pode ser um pirex ou de plástico, de qualquer forma. Bota um papel absorvente, vou botar um papel toalha, mas pode ser um guardanapo, qualquer papel absorvente. Abre a caixinha, nesse momento você não lava, você vai lavar só quando você for usar, porque se lavar vai ter mais umidade, né? Você lava quando você for usar. E vai botando eles aqui na vasilhinha, bem bonitinhos. Aí você vai escolher, tem uns que já vêm estragadinhos, aí você já tira, porque o estragado vai passando para o outro. Vai acondicionando. Quando colocar todos, você coloca mais um papel para botar uma outra camada. Aí você bota outra camada, quantas camadas forem necessárias, né? Quantas você comprar, você bota e vai botando papel absorvente. Depois, você coloca mais uma, enquanto as camadas forem necessárias. Tampa. E guarda na geladeira. E vai durar por bastante tempo, mais do que se você não fizesse processo, tá bom? É com experiência que a gente aprendeu isso, porque estragava muito morango. Quando estraga, ele estraga todos. E assim, esse papel absorvente tira toda a umidade, tá bom? Obrigada, era só isso. Se gostar, se inscreva e dê um like. Obrigada.